Ah, ah, que é o logo do meu filho? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá amigos, não esqueça de deixar o seu like, assinar o canal e compartilhar os vídeos nas redes sociais. E deixa um comentário aí para saber o seu feedback se você gostou ou não. Então até a próxima porque eu vou caçar a Gol Viva. Vamos cansar a Gol Viva da... Cara chato!